Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brigtom x Brentford. Onde assistir, programação e prováveis escalações de jogos da Premier League Brigtom e Brentford, vão protagonizar um jogo crucial para as finais da Premier League. E almeja uma vaga no G6, para se classificar para as competições europeias. O Brigtom ocupa a liderança da tabela do Campeonato Inglês e ocupa o sétimo lugar, com 42 pontos, atrás dos principais clubes do país, e do Neucastle. Também em outras competições como a FACUP, o Afaz e a Boa. Os Eagul se classificaram para semifinais após uma vitória por 5 a 0 sobre o Grinsby Tome, e agora enfrentam o Manchester United. Veja a tabela da Premier League e Brentford tem a mesma pontuação do Brigtom, perde no saldo de gols, e é oitavo jogando fora de casa. A missão dos Bays também é vencer, e torcer para perder para o Liverpool, para chegar ao G6.